A Princesa Feia é um texto inédito de Cláudia Valle, um texto infantil de Cláudia Valle, que trata sobre as questões, sobre as diferenças. Essa peça fala sobre padrões de beleza impostos às meninas cada vez mais cedo. A mulher nunca foi dar um alisado no cabelo, foi descolorir, pintar a unha, fazer depilação. E na minha opinião, A Princesa Feia é um texto extremamente atual e não fala só da vida das crianças, fala da vida de qualquer pessoa, porque a busca pelo padrão de beleza impostos pela mídia é um assunto que está presente na vida de qualquer ser humano. Então é muito importante que a gente trate desses assuntos com os nossos jovens, com as nossas crianças, principalmente nos grandes centros urbanos. Essas questões hoje estão tão em voga e às vezes pode parecer tão confuso, tão distante das pessoas e não é. A gente tem um grande desafio, que é a transformação que a Princesa vai causar no reino. Então a gente tem transformações de figurino, de visagismo, mudanças de peruca, mudanças de cor, porque a gente inicia um reino com cores frias e tem toda a influência da Princesa, que vai entrar com as cores quentes, ela e a fada, trazendo essa outra tonalidade para o reino. Esse texto não é só para criança, porque a mãe, o pai, todo mundo vai se identificar. E para as crianças tem um outro tema também abordado no texto, que é o bullying, que é um tema extremamente presente na vida delas. Eu, por exemplo, quando era criança, sofri muito bullying e eu acho que todas as crianças vão se identificar muito. Fala sobre você assumir o que você é, você respeitar o outro, enfim, é uma peça muito divertida e eu sei que ela abre uma discussão, uma reflexão muito importante nos dias de hoje. Eu acho que a melhor forma de a gente enfrentar as questões relativas às diferenças é com a arte. e o teatro é uma ferramenta muito competente, muito eficaz para a gente tratar desses assuntos. E tirando isso, eu tratei mais um fato interessante no texto, que ele é extremamente atual e clichê ao mesmo tempo. Então tem a questão do reino, da princesa, da fada. Para a estética desse espetáculo, a gente está aprendendo a trabalhar, fugindo do padrão normal de castelo de ilustração de livros infantis. A intenção é que a gente use uma arquitetura mais arrojada, um castelo mais moderno e usando muita projeção, muita tecnologia, as mutações de cenário vão ser feitas através de projeção mapeada. E o uso da tecnologia vai ser fundamental para nós nesse momento de espetáculo. A gente pretende também usar a interatividade, onde a plateia e o público possam interagir com o espetáculo. Eu acho que isso faz parte da linguagem atual das crianças, do dia a dia delas. Todas as crianças hoje em dia têm celular, têm tablet. É uma loucura já nasce sabendo mexer. Então isso é um grande desafio que nós vamos ter para fazer, tanto no visagismo quanto no figurino. Usar celular, usar aplicativos, usar tecnologia. Então eu acho que é de extrema importância montar a princesa feia nesse ano que começa, nesse nosso Brasil tão diferente, tão multicultural, tão multirracial e fazer da gente um só. É muito importante, eu estou muito orgulhoso de fazer parte, de ter sido convidado para fazer parte dessa equipe. Realmente é um texto para a família inteira. É uma peça que vai conversar com as crianças, que vai conversar com os pais, que vai fazer a gente repensar muito sobre os nossos atos e a sociedade que a gente vive. Vai ser um sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.